O meu coração padeceu E o meu canto é de dor, desilusão de amor O amor que eu cultivei no peito meu O vento da tristeza carregou O meu sentimento morreu E o que me pertenceu Já não tem nenhum valor Não há mais salvação pra quem bebeu Na fonte de amargura que jogou E agora que a jura rompeu Só quem chora sou eu A desilusão de amor O meu coração padeceu Meu olhar marejou Desilusão de amor Por isso o meu pranto é de adeus E o meu canto é de dor, desilusão de amor O amor que eu cultivei no peito meu O vento da tristeza carregou O meu sentimento morreu E o que me pertenceu Já não tem nenhum valor Não há mais salvação pra quem bebeu Na fonte de amargura que jogou E agora que a jura rompeu Só quem chora sou eu A desilusão de amor O meu coração padeceu Meu olhar marejou Desilusão de amor Desilusão de amor